Patrícia É, vai tudo bem, sabe? Se você enlheu, não entende, não entende, sabe? Eu e ela Eu sei se a senhora percebeu, mas quando ele falar da Patrícia, já lhe entendeu Primeiro, ninguém se amou na conversa E segundo, brilha É porque no caso do reflexo do sol, se levantar aqui da janela, tá inútil. Mais pra dor, mais pra dor. É verdade, sabia? Eu tô apaixonado por a Patricia, porque eu amo a minha mente. Ai, cheguei. Carlos, eu ouvi lá na porta você dizendo que amo. Quem você ama? Vem aqui. Vamos, meu amigo. É agora ou nunca. Anda, deixa eu esperar a minha foto. É que... Bem. Tá bom, eu não vou mais esconder meu sentimento com você. Patricia. Eu te amo. O quê? É verdade, mamãe. Você é... É tudo. É, Cacaros. Que melação foi essa? Me deu até um embrulho no estômago. Eu, hein? Como assim, Patricia? Como assim, Patricia? Por quê? Chega, dessa amaração. Mamãe. 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 Gente, eu escutei uma discussão lá da porta, estava cheirando a rua. O quê que é isso, Patricia? Está gritando de novo? Não é nada. Ah, sem espera. Já me enchei o saco a semana inteira. O que é isso? Por quê? Essa é a história. e aí o 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